E aí, rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão. E hoje eu tô aqui, rapaziada, no mundo do Minecraft. Vou de volta aqui no Minecraft, minha rapaziada, porém, eu nunca soube jogar essa porra. Nunca soube viver aqui no Minecraft sozinho, sem alguém pra me ajudar. E hoje, pela primeira vez eu vou entrar nesse mundo aqui sozinho. E já estou no hardcore, porque pelo que eu vi lá, tava dizendo que se eu morresse uma vez, eu já ia perder a porra toda. Então já vou ficar sabendo que eu não posso morrer. E hoje eu tô aqui pra aprender, minha rapaziada. Eu tô aqui pra aprender, eu quero fazer asa, eu quero fazer espada, que eu quero aprender a fazer, a fazer, porra, não sei mais o que dá pra fazer. Ó, vamos começar assim, ó, já temos umas vacas aqui, uns cavalos, bicho bonito, ó. Uma vaquinha pequenininha, mané, caralho. Ih, mané, a vaquinha, olha a tetinha dela. Oi, vaquinha, tudo bom? Tudo bom, vaquinha, tudo bom? Pra fazer o quê? Tu não vai fazer porra nenhuma. No começo, a rapaziada fala que tem que pegar madeira, então a gente vai pegar madeira. Vou bater na madeira aqui, ó, fazer um desmatamento aqui na Mata Atlântica. Pelo que eu lembro, pelo que eu lembro, do que eu já julguei, já julguei. Mais vezes já, tá, sacanagem, tá, acho que o pai é burro. Não sei o que é, se a gente abrir o inventário aqui, ó, cadê? A gente vai botar isso aqui, aqui, e aqui, aqui, e aqui, aqui, calma, aqui, aqui, porra, aqui, 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 não, calma. Como que faz aquela caixa de table lá? Achei, apareceu um negócio aqui, apareceu um negócio aqui, calma, calma, calma. Apareceu um tutorial ali. Ô, caralho, aí tô perdido. Agora a gente vai virar, virou, não acredito, puta que pariu, o pai é um gênio. Calma, só uma, tá, sacanagem, pra que duas? Duas não precisa. Não sei o que eu fiz, mas eu fiz, hein, fiz uma craft table, meu parceiro. Não, calma aí, calma aí. Toma, bota. Botei, porra, caralho, já tô me sentindo evoluído, posso andar lá pra cima, não, pra ver o negócio? Ó, já tô me sentindo evoluído, já consegui fazer uma caixa, e agora fazendo uma caixa, a gente vai precisar fazer o machado. Eu acho que eu preciso de madeira, né, pra fazer o machado. Não, eu preciso de madeira porra nenhuma, não, pô. Bota pra esquecer, caralho. Bota pra esquecer, bota pra esquecer. Calma, 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 eu sei, eu sei como que é, eu sei como é. Muitos desacreditarão do pai, mas eu lamentarei a vida de vocês, mostrando que eu... Calma, não, não, não. Caralho, porra, bota pra esquecer, rapá, machadinho de madeira, pô. Eu tenho que lembrar, eu tenho que fazer minha casa logo, antes que escureça, porque pelo que eu lembro, vai escurecer. E vai vir demônios, então tem que botar minha casa logo, antes que os demônios me matem, porque o meu objetivo é não morrer aqui, né. Já que eu não posso morrer nenhuma vez. Nego fala assim, ah, você tem que aprender, você bota no easy. Não, pra mim, pra mim aprender, eu tenho que fazer no hard, tem que fazer no hard. Tá vendo aquela montanha, vou fazer minha casa ali em cima, não quero nem saber, pô. A gente tem que aprender assim, porque se a gente não aprende no difícil, a vida não é fácil, a vida é dura, então a gente tem que aprender a tomar porrada. E aprendendo a tomar porrada, a gente consegue viver a vida de forma que a vida, entendeu, né, vocês entendem, né, vocês sabem como é. Vou fazer uma casa em cima do morro e já vou avisando, vou fazer um Cristo Redentor do lado. Não quero nem saber, a rapaziada vai ficar falando, ah, não faz não, pô. A rapaziada vai perder tempo, perder tempo ao caralho. Eu vou viver, mas vou viver, Felipe, que eu vou deixar o desmatamento aqui rapidinho, desmatamento. Vai falar que eu não vou conseguir, mas muito desacreditarão, mas quando eu tiver ali, caralho, aqui tá rolando o bagulho pica, mané. Vou morar do lado do inferno, meu parceiro, tá de sacanagem, aqui que vai ser minha casa mesmo. Não, não sei se vocês perceberam essa obra de arte, calma aí, eu vou ter que fazer um desmatamento aqui pra vocês verem, pô. Olha aí, ó, ali é o lado, lado bonito que tem uma cachoeira ali, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma cachoeira ali e aqui é o lado da desordem. E essa imagem aqui, ó, a gente já comprove minha casa, vai ser no meio, entre as duas, entre o lado, o bem e o mal. Porra, meu, cu no teu bilá, vou fazer aqui, dar aquelas quebradas, porra, aí fora que vai dar um maior trabalho quebrar essas bucetas aqui, né. Vai dar um maior trabalhão. Vou fazer um desmatamento aqui, depois eu volto. Foda-se, vou fazer essa porra aqui não, essa porra aqui tá cheia de árvore, vou ficar coletando essa porra duas horas, não. Vou fazer lá no final mesmo e foda-se, porra, vou pegar um espaço aberto, vou ficar querendo limpar a porra de árvore, limpar a porra de árvore ao caralho. Vai no campinho aberto, porra, não sei para que eu também eu quis dificultar o bagulho, porra, ficar aqui duas horas coletando madeira para poder fazer porra nenhuma, porra, vou para um lugar bonito, vou para um lugar bonito, aqui é muito isolado, eu quero visto, eu quero visto, eu quero um lugar bonito, confortável, eu quero morar porra, porra, para que eu vou morar em cima de uma montanha se eu posso morar do lado do shopping? Ah, já tem um shopping, porra, vou morar do lado do shopping, hein, que flor bonito. Ali, o lugar perfeito para eu fazer a minha casa e eu que não fazer na porra de pariu, porra, 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 isso é dificultando os caralho, porra. Aqui, ó, o boco já tem a entrada para o submundo, aqui, ó, a entrada para o submundo, vai cuidar com essas porra aqui, os diabos moram ali fora. Ih, já está escurecendo, hein, já está escurecendo, tem que ser rápido na minha casa, tem que ser rápido, e, ó, eu não vou morar no cafupo não, hein, eu vou morar em uma casa pica, então eu tenho que fazer minha mansão antes de escurecer, hein, caralho, está escurecendo para caralho mesmo, mano. Quanto mais madeira, melhor madeira, porque mais madeira a gente faz na nossa casa de madeira. Caralho, 54 madeira, moleque, é muita madeira, não é pouca madeira não, pô, é madeira para caralho. O nego vai falar assim, ah, pô, para que tanta madeira para fazer a porra da mansão, pô, a mansão do Zé Zupinto tem que ser grande. Pô, isso aqui vai ficar tendo que ser 4x4 mesmo, pô, poderia ser um pouquinho mais rápido, não, não, eu estava clicando no mesmo, né, eu sou burro para caralho. Ó, já escureceu, rapaziada, já escureceu, eu tenho que tomar cuidado aqui, e a qualquer momento pode vir um diabo para cima de mim, e, ó, tenho que lembrar que a minha vida é muito importante, e que nada mais na vida é mais importante que a minha vida. Eu estou um pouco me fudendo, a rapaziada fala assim, ah, eu tenho que amar o próximo, o próximo é o caralho, primeiro eu, depois você. Sai daqui, oh, sai daqui, oh, vocês querem ficar brigando aqui, porra, vai para lá, oh, Peppa Pig do caralho. Ai, porra, já tem um diabo ali, ó, já tem um diabo ali, vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui o muro, muro aqui, ó, eu não me vi, eu não me vi. Olha, ligado aqui, ó, tá ligado gostosinho, gostosinho, ó. Ih, caralho, sai daqui, oh, Peppa Pig. Ó, se tu ficar olhando para mim, ó, filha da puta, a boca é lá em cima, não vem me atrapalhar aqui não, porra. Saí do morro para morar bem aqui no asfalto, os caras vem aqui no meio... Caralho, tem muito bicho, mano, que porra é essa? Ué, rapaziada, tô trabalhando aqui, rapaziada, não me atrapalha não, na moral, tô fazendo meu trabalho aqui, serviço aqui, porra. Tô de papai do céu também, papai do céu tá me abençoando aí, porra, nunca fiz mal a ninguém. Sempre fui amigo da comunidade aí, vocês não vêm me tratar mal aqui não. E tá dando certinho aqui, moleque, tá ficando bonito. Ai, caralho, que susto dessa porra, dessa madeira. Eu vim para cá, agora vai ficar entradinho aqui bonito. E aí, meu parceiro, que Deus te abençoe aí, meu parceiro. É isso aí, tô fazendo minha casinha aqui, se tu quiser depois pode pular aqui, vai ter um churrasquinho para nós. Puxar uns craculhos para comer um churrasquinho, o cara não fica puto contigo não, pô, o cara não fica puto contigo não, quem mais, quem nega um churrasquinho, pô. Quem nega um churrasquinho, né, meu parceiro? Mas na moral, deixa eu falar, vou lançar uma espada aqui, porque aí, tendo uma espada, eles vêm para cima de mim, já vou estar ali preparado, ó. Já tem um tutorial aqui, como que eu faço isso aqui. Ih, moleque, nem para esse caralho, porra, eu sou burro pra caralho, achando que tinha que fazer macete, é só clicar aqui, pô. É só clicar aí, pô, já vou fazer outro aqui também. Já vou fazer mais um aqui, já vou fazer isso aqui também. Caralho, bom pra caralho, não sabia isso aqui não, pô, isso aqui é hack, tá? Deixa eu pegar um aqui de reverguinho aqui, só de reverguinho. Eu sei que tá no raticore, pá, e eu tenho que viver uma vida normal, mas eu posso ser um pouco paçoeiro e tentar pegar um ossinho, pô. Fazer um, pegar um ossinho aqui, botar na minha churrasqueira, pô, fazer uma lenha, vai pegar pra pedir, se liga. Que isso, maluco, tem armadura? Ô, maluco, tu tem armadura, meu parceiro? Que isso, como... Olha, rapaziada, vamos embora, vamos embora, vamos embora, maluco, tem armadura, porra, como que o cara tem armadura level 1 na minha vida? Qual é, viado? Qual é, viado? Qual é, viado? Calma aí, calma aí, calmo, calmo, calmo. Marca um 10 aí, marca um 10 aí, marca um 10 aí, otário. Vem pra cima de mim, porra, peito bonde, rapa, peito bonde, porra. Pode vim, pode vim, que eu... Pode vim, meu parceiro, pode vim, pode vim, pode vim. Ai, não, não, tu não pu... Ai, não, 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 cara puro, cara puro. Calmo, rapaziada, eu pensei que tu não sabe... Caralho, tu também tá aqui, porra, tu não é trabalhador não, meu parceiro. Rapaziadinha, deixa eu passar aqui apetite. Ai, minhas costas, minhas costas, minhas costas, minhas costas, minhas costas. Opa, opa, otário! A, qual é, viado? Espadinha, espadinha, cadê minha espadinha, cadê minha espadinha? Calmo, calmo, rapaziada, calmo, rapaziada, 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 na paz aí, na paz de Deus, tá na paz de Deus. Rapaziada, eu nem queria bater em vocês, eu tava só de sacanagem, porra. Eu ia bater no costelinho a pouco. Quem eu queria arrumar, eu não veio. Calmo, 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 rapidinho, rapidinho, rapaziada. Rapadinho, rapidinho, 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 deixa eu pular aqui, deixa eu pular aqui, agora a gente bota aqui e bota outro aqui. Otários, otários, vem, vem pra cima do pai, porra, vem me bater agora, vem me bater agora, cadê? E toma, seu filha da puta, e toma, seu filha da puta, vem, toma, seu filha da puta, toma, porra, toma, aprende, aprende a respeitar o homem mau, porra, aprende a respeitar, rapaziada, vocês vão tomar até vocês aprenderem a não... Ah, porra, mudou de mão, foda-se, toma, vem, vem, é o maluco que tem arrancado o Flamengo, mané. Aí, meu parceiro, se tu me der um tiro com essa porra, eu vou ficar boladão, hein, vai dormir lá, vai dormir lá, vai dormir lá, vai dormir lá, vai dormir lá. Aí, tem quanto, vai durar pra essa armadura aí? Pô, nem dropa, né, nem dropa, aí, fala aí, cuidado, meu parceiro, tu fazia minha casinha aqui, se quiser depois partir pro churrasquinho, a gente pode partir aqui pro churrasquinho, beleza? É que ia arrumar caô comigo não, senão tu ia lá, tem que saber o que tu vai tomar, filha da puta. E os rapaziada gostam de ficar interrompendo os outros, porque eles sabem que, eles sabem que, porra, eles não conseguem ser felizes igual eu sou, porra, ser feliz igual eu sou, isso, toma um susto, viado, pensei que tava aqui dentro. Cué, vai ficar minha faca lendo aí, deixa eu trabalhar em paz, porra, deixa eu trabalhar em paz, ai, 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 qual é, meu parceiro, qual é, meu parceiro, qual é, meu parceiro, qual é, meu parceiro, deixa eu passar essa arma aqui, como que eu passar essa arma pra mão direita, minha mão esquerda não funciona, pô. Vai-te embora, carniça, vai-te embora, carniça, vai-te, vai, tô sem vida, puta que, eu tô sem vida nenhuma. Tranquilamente, tranquilamente, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fa... Agora, eu vou quebrar isso aqui, quebrando... Calma, calma. Calma, 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 melãozinho, calma, melãozinho, meu... Não, 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 se tu me der uma bichadinha eu vou morrer, viado. Não, 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 fica na paz aí, fica na paz aí, fica na paz aí, viado. Fica... Filha da PRUTA! Ah, pelo menos ganhei 27 pontos. Ok, rapaziada, tô aqui no próximo mundo e aqui tá muito mais bonito, porra, aqui tá muito mais bonito, já nasci em cima no morro, porra. Aqui no morro, ó, tranquilamente, vejo tudo e ninguém me... Caralho, tampei um piscinal também, moleque! Mas é esse piscinal, porra, calma aí, será que dá pra pular aqui? Será que eu morro de pular aqui? Não é que não, pelo amor de Deus, caralha, banga! Porra, toma! Ih, tá morri. Caralho, mané, vi até o papai do céu. Vou nadar aqui, deixa eu nadar aqui, caralho, tem uma piscinona. Caralho, tem até caverninha aqui na minha piscina, meu parceiro. Que isso, tem piscina privada, mané, tem piscina privada! E ó, agora eu não vou morrer não, porra, agora eu não vou morrer não. Agora eu já tô ligado que, porra, os molequinhos cracudos fica querendo bater nos outros, vou pegar esses negócios aqui, ó, assim o Cristo Redentor, vou fazer a Torre Eiffel, vou fazer os caralho a quatro, meu parceiro, vai ser tudo na raça. Já aprendi a fazer machado, já aprendi a fazer espada, aprendi a fazer de tudo, porra, já sou profissional, eu acho, já que eu sou profissional. Cadê? Ih, tem porquinho aqui, tem porquinho aqui, toma aqui, porquinho otário. Ok, perdi um tempo tendo que nem virar essa porra desses negócios aqui, porque tá cheio de buraco, cheio de casaca aqui, mas agora vai dar certo aqui, pelo amor de Deus, já tem que ser rápido, porque já tá escurecendo, tem mania de estar perdendo tempo, e já escurece, meu porquinho, esse aqui, meu amiguinho. O Fred tava me dando companhia aqui, enquanto eu tava trabalhando, graças a Deus, eu tive uma amizade aqui, porque, porra, tá difícil aqui, rapaziada, não me ajudem em nada, só fica esses costeletos aí, querendo me matar, mas agora, graças a Deus, eu acho que vai dar tudo certo, e, porra, a gente vai ter nossa casa, que a gente sempre sonhou do inteiro. Vai ser uma casa de barro? Vai ser uma casa de barro, mas vai ser uma casa linda, porra. Falaram que é casa de pobre, mas eu acho isso aqui a nova arquitetura, e poucas pessoas conseguem fazer que você sai da sua casa, já cai de boca na piscina, meu parceiro. Caralho, isso aqui é casa futurística, que vai ter a nossa cozinha, que vai estar cheio de bichos ali, para nós matar e comer, ó. Olha os filheta, fica ali, ó, os bandidos ali, ó, na avenida ali, que iam pegar os outros, que iam pegar os outros. Ai, filheta, ó, qual é, meu parceiro? Não, não, começa não, começa não, calma, 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 calma. Ai, não, calma aí, viado, calma aí, viado, calma aí, viado. Fui só mostrar a comunidade para rapaziada ali, cara. Só fui mostrar... Vem, vem que tu morre, otário, vem que tu morre, otário. Já vou fechar a seguragem aqui antes que alguém entre. Aqui é a nossa porta de madeira, para botar para esquecer. E se eu quiser, a qualquer momento, eu posso pegar e fazer assim, ó. Pum! Caralho, olha o marzão do país. E aqui nós temos a piscina privada, aqui, essa aqui é jacuzzi, meu parceiro, jacuzinho, quentinha, para tu tomar um banhozinho quentinho aqui, ó. No escurinho do cinema, com as galinhas te olhando. Vou comer essa galinha, vou comer essa galinha, vou te comer, vou te comer. Vem cá, filha da puta, vem cá, vem cá. Toma, filha da puta. Tom, cadê? Tom, vem, vem, galinha, vem, galinha do dia. Tom, tom. Cadê a galinha? Pega a galinha. Ô caralho, filha. Vem cá, galinha, vem cá, galinha. Vem, vem, filha da... Vem, filha da... Vem, filha da puta. Otária, me dá a tua carne, que eu estou com fome. Cadê a carinha? E quer morrer também? Ah, você não vou matar não. Toma aqui um ovinho, toma aqui um ovinho, toma. Aí é fora, pô. Olha o vizinho como que está. Olha o vizinho como que está, viado. Que isso? Porra, a minha casa está meio churucona, mané, é a casa do vizinho. Vou ter que ir lá conversar com o vizinho, perguntar onde ele comprou essas peças aí, mané. Olha, meu parceiro, não bate em mim não, já vou avisando, não bate em mim. Chega perto de mim não, chega perto de mim não, você eu não gosto não, você é chatão, você é chatão. Tenho o dia inteiro trabalhando naquela casa, pra aquela casa ficar daquele jeito, porra. E esse cara aqui com essa porra dessa mansão, mané, tá de sacanagem. Caralho, comunidade dos malucos, mané. Que é bonito, já vou aprender com os caras aqui como que eu faço essas coisas, ó. Olha, meu parceiro, tranquilidade, se quiser pode entrar ali na casa dos caras ali, explodir a porra toda, pô. Porque eu não quero... Olha aí, chega perto de mim não, chega perto de mim. Vou pegar essa fogueira pra mim, porque eu não sei fazer fogo. Não sei fazer fogo, então vou pegar pra mim. Ai, 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 o que aconteceu? Porque eu cheguei perto do fogo, não... Ah, tá aqui, eu teleporto, buceta, não sabia. Abra aí pra mim, muito obrigado, quero essa fogueirinha, essa fogueirinha minha. Muito obrigado, vizinho, quero essa vela aqui também, que essa vela também gostei, já que eu não sei fazer. Eu pego pra mim, abri essa portinha aqui. Ih, essa portinha gostei também, quero essa portinha aqui pra mim também. Mas tem aqui... Ih, caralho, tem diamante, meu parceiro! Ah, bota pra gente aqui, bota pra cantar, papu! Botinha pra nós calçar, porque eu tô descalço até hoje. A mesinha aqui, ó, pra mim fazer nosso jantar. Vou pegar pra mim, foda-se, matinho também. Porra, só coisa pica... Ai! Bicho filha da puta! Caralho, aqui é pica. Ih, caralho, que isso, hein? Bota pra... Ah! E aí, meu parceiro, tem feridade? Mas vamos pegar os negocinho aqui, tá? Sim, leva a mão não, leva a mão não. Ih, aqui não tem nada não. Não, não, calma, eu tô fazendo merda, tô fazendo merda, isso aqui não pode não, isso aqui não pode. Tá maluco, tá maluco, gastar diamante assim, porra, tá de sacanagem. Coé, viado, tudo bem, susto, caralho. O que aconteceu com o teu olho aí? Calma aí, calma aí, calma aí, viado. Tô só vendo aqui se tem alguma coisa boa. Não sei se preste essa porra aqui. Sai de mim, cão! Isso aí, isso aí, pode ir lá, vai lá, vai lá, dá um rolê, porra. Vai lá do teu rolê, ô filha da... Caralho, eu gostei muito de vir aqui nesse lagulho aqui, meu parceiro. Vou roubar essa cama pra mim, que eu não sei fazer cama também. Então, já pega cama pra mim, já vou roubar esse baú aqui, se aqui dá pra abrir. Caralho, comida regada, moleque, várias batatinhas, várias batatinhas, várias batatinhas pra nós comer, várias batatinhas, várias batatinhas, várias batatinhas, várias batatinhas pra nós comer, várias bat... E aí, meu parceiro? E aí, tranquilidade, meu parceiro? Tô só vendo aqui que tem aquela geladeira, pô. Tem uns negocinho de maneiro que eu nunca achei, não. Sabia que tem diamante, tem mais... Tá, tá, me ignora mesmo, pode me ignorar. Meu parceiro, tem que perguntar. Sabe onde mais tem diamante? Sabe algum outro lugar que tem diamante? Sabe não? Toma mais um aí pra tu ficar ligado. O sininho aqui toca. Ih, vai, né? Toca o sino, toca o sino. Aí, rapaziada, tá na hora de trabalhar, hein? Tá na hora de vocês trabalhar, hein? Oi, meu parceiro, vai ficar me olhando? Tá de sacanagem? Toma aí pra ficar ligado. Ah, coel, filha da puta! Ah, eu perdi a casa toda. Ai, eu perdi, ai, eu perdi o chamante!